Na caça dos bandidos, hein? É isso mesmo. Funcionário de uma joalheria, ele foi rendido por dois homens. Eles levaram mais de 200 mil joias. As câmeras de segurança flagraram toda a ação dessa dupla. Agora a polícia está atrás dos bandidos. Dá uma olhada. Foi por volta das 5 horas da tarde que o dono de uma joalheria próxima ao centro comercial na área central de Brasília teve um prejuízo de mais de 200 mil reais. A ação dos bandidos foi toda flagrada pelo circuito interno do estabelecimento. Durante oito minutos, um funcionário do local ficou nas mãos dos criminosos. Os dois homens que aparecem nas imagens, um de casaco vermelho e o outro de boné azul, entram na loja se passando por clientes. Com uma aliança nas mãos, eles fingem negociar a venda do ouro. E de repente, é possível ver nas imagens o momento em que os dois bandidos partem para cima do funcionário. Eles empurram e colocam uma arma na cabeça da vítima, que em um momento de desespero começa a reagir. É aí que um dos bandidos joga o funcionário no chão e as agressões ficam ainda mais intensas. No dia do crime, o funcionário chegou a conversar com a nossa equipe de jornalismo. Contou detalhes dos momentos de pânico nas mãos dos criminosos. Chegaram, na verdade, falando que queria trocar aliança. Perguntou, subbateram na porta, né? Aí eu olhei no monitor e vi que eram duas pessoas. Eu falei assim, cliente. Eu fui abrir, fui abrir e falei assim, não, você faz aliança, mano? Ele falou assim, faz sim, irmão. Ele mostrou aliança, estava em uma aliança no bolso, ele mostrou aliança. Não, quero trocar essa aliança por outra mais grossa. Eu falei assim, não, eu olhei assim, irmão, isso aqui não é ouro. Quando eu falei que não é ouro, ele pegou e já me foi me empurrando, já me dando uma gravata e me jogou no chão, me amarrou. Enquanto era agredido pelos bandidos, o funcionário conta que a todo momento os criminosos pediam a chave do cofre. Eles falando todo o tempo que queria a chave do cofre, que tinha chave do cofre, assim, irmão, aqui não tem chave de cofre, aqui não tem cofre. Aí foi que eles me amarraram, eles me disseram assim, essa vitrina aí, eu falei assim, não é ouro, é só folheado, só que era ouro. Aí eles me espistavam assim, vocês estão gravados e a gravação é ao vivo. Qualquer hora está chegando gente aqui, vocês vão perder, vocês vão perder, deu ruim para vocês. Aí eles, muito para me pressentir, pegaram e me arrastaram para dentro onde fica a vitrine, pegaram a chave, mandaram eu pegar a chave, eu não consegui abrir porque eu fiquei muito nervoso na hora, né? E de repente ele pegou, me tomou a chave da minha mão, abriu a vitrine e levou tudo. Um estava armado, o outro se estava, não vi, não vi, se estava com a mochila preta. Aí eles pegaram na vitrine, abriam e o outro vagabundo pegou, foi na oficina onde fica eu e o outro colega, abriram a minha gaveta, pegaram uma aliança e na outra gaveta do outro orijo pegou uma pulseira, duas pulseiras na verdade. Foi às 5 horas da tarde, ainda estava dia e isso aconteceu aqui, no centro comercial, na área central de Brasília, um dos locais mais movimentados. Principalmente nesse finalzinho da tarde, quase anoitecendo, aqui o movimento não para. Os bandidos entraram armados, ficaram por cerca de 8 minutos e saíram levando cerca de 200 mil reais em joias. E aqui do lado de fora, ninguém percebeu nenhuma movimentação estranha. O dono da loja registrou um boletim de ocorrência e segundo o delegado responsável pelas investigações, até o momento ninguém foi preso, nem mesmo foram identificados pelo fato de que estavam de máscaras e luvas durante o assalto. Para o funcionário, vítima dessa crueldade, resta o trauma de ter sido amordaçado, amarrado e trancado no banheiro pelos criminosos. Me trancaram no banheiro, na verdade. Tentaram de trancar, só que eu tranquei o banheiro por dentro. Aí eles ficaram lá, quando eles viram que eles tinham feito descer a porta, bateu, que eu vi que eles tinham saído, eu saí e pedi socorro. Aí foi que ligaram para a polícia, a polícia também chegou rápido. Não sobrou nada, tudo que tinha disposto, levaram. E joia, levaram todos. E olha a humilhação, né, gente, que eles colocam o comerciante ajoelhado, ajoelhado no meio da loja, e esse prejuízo gigantesco, enorme, de 200 mil reais. A polícia está atrás agora desses dois homens que roubaram a joalheria, viu? Quem puder, se soubesse qualquer informação, deve ligar para 197. Olha o cara, ele estava no chão, estava a milha de uma arma. Que desespero, que desespero, covardia. Quem puder ajudar, 197 da polícia, a denúncia será mantida em total. Sim.